Fala pessoal, tudo bem? Então, tô aqui treinando um pouquinho, ó Meio desligada, totalmente sem rádio, sem notícia das terras civilizadas É, e essa vai pra vocês, pra todos os meus seguidores que estão sempre curtindo E compartilhando meus vídeos, deixando comentários, adoro, hein gente? Tô sempre respondendo pra vocês, então vamos lá! E acho que o navio corre pro Pageu, e o rio Pageu vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco não bateu, e o rio São Francisco não bateu Manda na vaquejada, dormia ao sul do chucar e acordava pra parar Tem rádio sem notícia da terra civilizada Tem rádio sem notícia da terra civilizada Tem rádio sem notícia da terra civilizada E acho que o navio corre pro Pageu, e o rio Pageu vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco vai bater E o rio São Francisco vai bater no meu lar Se eu fosse um peixe, eu ia virar o meu rio E nesse vídeo eu saia lá no mar com o viacho Eu ia direitinho com o viacho linda Carver o meu benzinho, fazer minhas caçadas Coeira pega no boi, andando a batejada Dormir ao subir, chocar e acordar Sem rádio, sem notícias das terras civilizadas 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 Boa semana a todos! Mua!